DreamWorks Animation apresenta uma nova série original Netflix. Dino Trucks! Só que só! Sato metal! Dino Trucks! Só que só! Então constrói! Dino Trucks! Só que só! Até chegar ao fim! Dino Trucks! Só que só! Dino Trucks! Dino Trucks! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Lar, doce lar. É, tá na hora do café da manhã. Ah, minério. Ah, nossa. Isso não é nada bom. Sabo que não é! Corre! Corre! Vai! 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 Corra! Corre! Um gol! Quer carona? Prontinho, pequenino. Valeu! Depressa, depressa! Não pare! Vai, vai! Ah, a minha casa. Oi? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não se preocupe, te pegamos! Ah, falta pouco. Ei! Para onde vão? Não! Cadê todo o minério? Onde, Drex? Vão por ele aqui! Minério! Que tra-trax? Cuidado! Corre! Oi? Eu acho que você esqueceu uma coisa. Eu? É, você. Anda, come! É algum tipo de pegadinha? Olha, se eu quisesse acabar com você, já teria feito isso. Que animador. Me desculpe, é que eu nunca tinha conversado com Dinotrux antes. Eu também não. Quer dizer, com um Happy Tool. Você me surpreende. Valeu. Oi! Você voltou. E trouxe um amigo. É um parafuso. Eu tô vendo. É pra consertar sua esteira quebrada. Você tá me oferecendo ajuda. Os Happy Tool se adaptaram pra solucionar problemas mecânicos complexos. Vamos ver o que sabe. E... Por favor, fique à vontade pra testar. Nossa! Que coisa ótima, ferramentinha. Prefiro que não me chame de ferramentinha. Mas estou sempre à sorte. Eu sou Havage. Tyrux. Mas pode me chamar de Ty. Você sempre faz isso? Consertar Dinotrux? Não. Nunca. É algo inédito. Então, um brinde à estreia. Com certeza. À estreia. Olha, você é muito valente. Manadas de Dinotrux correm de mim, mas... Você não. Mas foi um risco calculado. Calculado? Diante do seu tamanho, tá mais pra louco. Na verdade, eu acho que ser pequeno... Pode ser uma vantagem. Junto com velocidade... Equilíbrio... Inteligência... E como essa inteligência funciona pra você? Hã? O que você disse? Você tem um baita arranhão aqui, hein? É... Foi um acidente. E esse acidente foi imprudente? Escuta. O que você tá fazendo aqui? Eu fui atingido por um vulcão. Destruí o meu vale todo. Tive sorte de escapar. Eu sinto muitíssimo. Se o seu vale for destruído, onde você vai viver agora? Mas qual é o problema de viver aqui? É cheio de minério. Tem muita água. Não tem rios de lava flamejante. Parece perfeito. Você pode até achar, mas tá enganado. Ah... Quem é ele? O motivo do seu engano. Bom, agora me dá licença, tá? Ei! Pra onde você vai? Deixa comigo. Ah, não. Não tem como deixar com você, não. Meio dinossauro. Meio caminhão. Pura diversão. Dreamworks Dino Trucks. Você pode assistir o que acontece a seguir. Todos os episódios disponíveis somente na Netflix. Dino Trucks. Dino Trucks. Tchau, tchau.